Mande notícias do mundo de lá, vale a pena ver de novo? É isso aí meu camarada! Mano, hoje sem enrolação, você já tá ligado que você vai descer o like com nós? É o tempinho que a gente passa por dia juntos aqui, então vale a pena descer o like pra ajudar a gente E o vídeo é sobre as humilhações que valem a pena ver de novo Se você já viu, vale a pena você ver de novo Então fala com nós que a gente separou pra vocês umas rimas elaboradas que vale a pena ver de novo E você já deu o like aí, eu já falei disso, chega, não tem mais nada pra falar Bora dividir aí, quebrar! Mano, sabe que eu vou ficar desse do lado? Ele é no supermercado e trouxe o queijo no nosso documento agora de morrer por causa Tá ligado, você não tem que se rima bem, você tá improvisando Mas só que você é nacional, essa galera toda já tá esperando Mas sim, filho, é, você tá ganhando quantas? Essa é a verdade, então eu vou pra lá, você já valeu Vem a sua irmã, eu vou pra lá, eu vou pra cá Calma, eu vou desistir no jogo ali, vocês gêmeos Agora eu podia te falar, mas o nacional também tá com pop 13 Aê! E então vai ficar bem. Tem que fazer alguém que é o Bob lá em BH debaixo do viaduco. Boa! 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 Sua rua acabou é um tempo. Não deixe seu fan club. Você também me viu no palco. Tem o seu amigo no Youtube. Esse aqui é o momento. Não foi só uma rima mas você foi burro e não contou o tempo. Agora não entendi que papo um torto foi o que você tá falando É do Projeto Boca a Boca, com a fita Quem jogou onde geral? Mas onde era mesmo? A carinha chica Onde é que você ganhou? Você tava apresentando Fala pra ele quem ganhou A final da especial fim de ano Ninguém tá desagradando Fala lá, olha o resultado Quem ganhou o fiel de Mar de Monson Eu não tava lá Mas tem uma coisa aqui agora É melhor perguntar Rapaziada vai se puxar pra tu Quem foi o campeão do Mar de Monson Que não é esse? O Tudu! O Tudu! A quem morresse foi você, tá ligado? Em casa parece que pode ser tudo improvisado Mas eu tô ligado que essas pernas você geme Eu tô ligado que com craque sua perna treme O Tudu! O Tudu! O Butch é tão grande que ele peteca uma bola de basquete Olha só a bochecha sem simpatia O Salvador não parece o Jacarias MC Maldinha que precisa de ajuda Com o Big Mike a ideologia Na minha frente ele muda Você sabe que já repara O Butch é grande mesmo Você vai ver na sua cara Vou viver na minha cara Sabe que sua rima agora não se compara Eu vou rimando na humildade Gasta a sua ideologia Isso é versatilidade Versatilidade, coisa que você não tem Tô portando o Versace Só que de do trem Enquanto isso, mano, eu tô matando o Mike Com meu pé de prancha Só pra chufar no seu hype Só pra chufar no meu hype Só pra chufar e volta Yo, 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 yo O Butch é pra chufar no hype Esse que é o pique Não vai chufar no hype Você vai cair igual o Titanic Aê, minha moral, tá no cardápio Você que abre os braços para o dicapio Titanic é a chufana, eu vou no meu caminho Quanto isso, eu sou músico, tô bem calminha Aê, meu pé é grande como se fosse a canoa Você achou que o patrocínio da Tsunami era a cor? Falou que é a cor, só que a rima Agora a improvisação Tô hype é mais estragado que a porra do teu pulmão Você parece a chufa, só que é a chufa Na versão do chufa Me bateu o ô, só que o patrocínio tá esculachando Já que é a bruxa pega tua vassoura e sai voando Tudo é parceiro No príncipe tá ligado, mano, que agora não vai dar Pra ganhar essa porra vai ter que me superar Vai ser fácil Eu só venho com as batalhas que eu criei Esse era o momento, eu não criei o museu Mas eu cheguei, ganhei e melhorei o movimento Então cala a boca e respeita esse mano Eu não sou bruxa, mas o papo, não tá claro Felícia é uma vassoura, eu soco no teu rabo E hoje é um dia que você vai morrer Então, parceiro, volta pra tua casa Enfia uma história na tua bunda E mais que Red Bull, ela te derrata Eu já ganhei, e hoje deu pra tu Dá pra entender, eu te dou um esclacho Tu vai ver a final, só que é lá de baixo É tipo assim, faz um favor, peste ainda, aplaude pra mim Eu sou o MC Kira, eu não perguntei o seu nome Olha a sua organização, o banque é doido Prazer, vou te matar e o seu nome Vou tatuar no meu corpo, não tá entendendo Olha só que eu vou te dizer Se você vai, eu dou um esclito e depois vai pra você Ah, tá ligado, sapatinho Eu acho que você tá viajando, é no gordinho Você mereceu uma rádio bravo, mas eu vou dizer Você pode dar mais eu quero te punir Você sabe o legal que os caras sem mudar essa cima É porque os caras tem contra a cima E eu não lendo Legal a Flávia falando li na minha rima Ou pessoal mesmo que fala que abraça todos os gêneros Tá ligado que eu, mano, sem caô, cê tá ligado, mano, que eu vou te falar, não aguentou o X1 pra plateia, cê vai chorar? Agora é melhor cê manter sua essência, eu subi pra depois sumir, sou inteligente, porque eu fui tipo coruja voltar cinco anos à frente, vai entender o que vai fazer, o que é que é fácil, vem se não é o caldo do maluco no pedaço! Ei, oh, oh, haha, ele é tipo coruja, eu não fico de molho, esse daqui senta no pau e ainda regala o óleo, nunca vai arrumar nada, cê pega essa roupa e dá um velho da queixada! O chope é teragia, eu não tô à toa, em lagoa de piroca cê faz o cu de canola, eu te dou um papo, se liga meu parceiro te amassando improvisado, demora no pique, e mais de piroca cê faz o cu de Titanic! O chope é teragia, cê tá de fraude, o seu cuzinho tá mais alargado do que boca de balde! ''Cê tem dreadona, a dada… retrouve excelente stories'' '' exhibit on stereotypes'' Vai e o louco a truta Vai vendo que você não honra aqui nessa disputa Olha a sua dupla, quer fazer uma zorra Nego do Borel da Caproco grita, me solta porra Olha só, menor, vou te falar, só me responda a ponta Teu pai me jogava, me jogava, me jogava, me jogava, me jogava Briga, vou ler a série e eu vou ter que assim, Mila O meu pai é cego, mas não vai me desculpa, tu não tem escolha Meu pai leu seu dente em bralho, achou que era um caderno sem folha Dá pena, tranquilão, porque teu pai não vê televisão Ele pode, ele pode, ele pode A mulher é muito doida, essa terra é levada Ninguém vê você na televisão, porque você consegue ser preta em qualquer gente ligada Bata agora, meu mano, te espanco daqui a Nagasaki Falou de narguilê, minha rima é verdadeira Tu só fuma narguilê pra botar a boca na bandeira Então mano, você fica na terra, você já levava só Agora eu te distruto, fica só o carvão Meu Deus, vem, vem, vem Meu Deus, meu Deus, vem É isso que eu entendi no combate Você falando, pé dela, cuidado se não toma embate Respeita a força, eu te venho, não te bata agora Eu vou sem dó, por isso que esse é o debate Você não vai me bater, nada a ver Aqui eu que tô batendo em você Então você tá ligado, você canalha Curo no aguito, envolve família nessa batalha Se bateu na picadilha Você sabe que eu só citei, mas não envolve família Você tá me batendo, como assim pode explicar? E se eu te bater, não quero ir pra DCA Você não vai pra DCA, pode crer Porque você morreu aqui no RAP Até porque você sabe, moleque, na disciplina Minha mãe me bate com cinco e eu te bato como assim Melhor, mas é superação Não é superação, sou o exemplo disso Eu superei pra caralho Pode mandar a Avena de novo Porque ela me deu mais trabalho Esse aqui é o ômega, é o alfa Eu não sei o que é Mas última vez que pisou na S Ficou embaixo da sola do pé Você tá ligado, meu truta? Vai, ó Ela, ó, 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 ó Ela, ah, 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 ah Da última vez é sola do pé Só que esse cara aqui fala demais Hoje eu tô pra conquistar a galáxia É o retorno do Jedi Sinceramente, você não entende Você tá ligado, tá dando trabalho Você só quer like Se quer ser trabalho Vai pedir pro seu empresário Meu empresário tá me dando trabalho Eu fiz mais que meu nome Ele disse a revolta do Jedi Dá mais pra vingança dos clones Então O que eu não posso testar? É o ômega Luke Skywalker, eu sei meu lugar É a revolta dos conav... Ah, se você gostou dessas rimas Se você achou que valeu a pena mesmo ver de novo Então eu agradeço demais E já vamos puxar aqui a lista dos salves Você sabe que a gente tem aqui umas rimas Que são bastante lúdicas E hoje o salve aqui Olha só pro G e N músicas Muito obrigado por acompanhar a gente É assim que você prospera e eu prospero Por isso que logo depois O salve vai logo pro Kaique Melo Muito obrigado O salve agora foi do TH Eu vou terminar com um salve pro Joseph Mas na verdade é José PH Aí rimou né meu mano Tamo junto camarada Satisfação é TH do Rimas Elaborada Até o próximo vídeo